Bom dia caro liners, hoje vou explicar porque é que eu troquei a minha onda PCX 125 por esta Forza 125 da onda, está bem? Vamos lá então dar uma voltinha e a gente já fala um bocadinho. Então, o que é que acontece? Eu como sou uma pessoa que trabalha, como todos os outros e não vivo aqui disto do caro online TV, tenho que ir todos os dias para Lisboa. E como uma pessoa que tem que ir todos os dias para Lisboa, o que é que acontece? Dou por mim, ou dava por mim, parado no trânsito, que é uma coisa muito irritante quando se quer fazer muitas coisas e não se tem assim muito tempo livre. E portanto deixava um autentico desperdício de tempo e dinheiro de estar parado no trânsito horas e horas sem fio. Então, o que é que acontece? Vi-me obrigado, apesar de não gostar de motas, vi-me obrigado a ter de comprar uma mota para me conseguir deslocar com facilidade para Lisboa. E o que é que eu decidi fazer? Comprar uma PCX, que é a scooter mais vendida em Portugal, económica, não tinha que tirar carta de mota, porque logo aí era uma poupança também de dinheiro e de tempo, tirar outra vez a carta de mota. E então decidi experimentar, em vez de me mandar logo assim para uma coisa grande. Ah, comecei por um PCX, se toda a gente fala bem daquilo, toda a gente tem para que inventar a roda, não é? Portanto, segui o mainstream e decidi comprar uma PCX. E passado uma semaninha ou duas, já me estava a ambientar bastante bem, já andava no meio do trânsito e já me desenrascava muito bem. O que é que acontece? Muito contente com a minha motinha, médias ótimas, super ágil no trânsito, até que descobri esta Forza. E andei nesta Forza, cerca de meia hora, mais ou menos, e vi a luz. Portanto, vi a luz e não quis outra coisa. E portanto, esta é uma das razões, de muitas, pelas quais eu decidi fazer o upgrade da minha fiável companheira PCX e adquirir uma Honda Forza também 125. Esta em particular, também não precisa de carta, é uma Maxi Scooter, já está além do limite do que é aceitável para o que é permitido por lei das 125 sem carta de mota. E então, porque é que eu decidi comprar e trocar? Vou já despachar a parte do preço, porque realmente é um fator importante. Portanto, a minha PCX 125 custou, na altura, 2.800 euros. E esta custa mais de 2.000 euros, cerca de 4.800 euros. Portanto, são mais de 2.000 euros de mota. Olhando assim, levemente, é uma mota que tem pouco mais de 2 cavalos que a outra. Esta tem 14, a outra tem 11.7. Força de motor a nível binário, esta tem 12,5 e a outra tem 12 Nm de binário. Portanto, estamos aqui a falar de valores muito marginais. Além de que esta é muito mais pesada que a outra. A outra anda vale nos 140 kg, esta anda para nos 180 kg. O que torna esta moto um bocadinho mais lenta em arranque do que a outra. Mas isso não era toda a minha maior preocupação. Bom, a minha maior preocupação era dois fatores muito simples. Arrumação e conforto. Portanto, proteção ao vento. Esta aqui tem esta carnagem aqui muito mais larga aqui à frente, que me permite que eu venha em velocidades de cruzeiro de 100 a 120 km por hora, na autostrada ou nas vias rápidas. E venho muito mais protegido aqui nas pernas. Mesmo agora no inverno não sinto, assim, grande necessidade de ter umas calças mais robustas. Porque realmente eu aguento muito bem o frio que faz. O que eu pensei xílio? Eu vinha muito mais desprotegido. Aqui a zona da canela e dos pés e das coxas era fortemente frustigada pelo vento. Portanto, eu sofri assim um bocadinho nos dias mais frescos. Outra coisa que me aborrecia muito era a obrigatoriedade que eu tinha de ter um top case atrás, a tradicional mala que se coloca aqui atrás de nós. Porquê? Porque, apesar de, na teoria, dar para um capacete integral debaixo do banco, o meu capacete, sendo assim um bocadinho mais largo aqui nesta zona aqui da viseira, fazia com que ele não coubesse no espaço, na largura da bagageira e não caísse lá para baixo. E, portanto, eu não conseguia fechar a tampa. E isso aborrecia-me um bocadinho. Aborrecia-me um bocadinho e tinha que andar sempre com a mala no top case. E, portanto, fiquei muito contente quando esta, finalmente, tem uma bagageira que me permite pôr dois capacetes integrais iguais aos meus. Pronto, logo aí ganhei a liberdade de não ter que usar o top case lá atrás, que eu acho que fica a moto muito mais elegante. É menos uma chave para andar comigo, que era a chave dessa top case. E consegui ter essa facilidade, ter uma bagageira com muito mais espaço, muito mais ágil, em relação à PCX. Desvantagem. Tem uma desvantagem. Faz com que eu fique um bocadinho mais alto no banco. Ou seja, o meu banco fica um bocadinho mais elevado. E eu não ia com uma posição tão baixa como eu ia com a PCX. Pronto, tem essa desvantagem. Vou-se um bocadinho com o rabo mais alto e os braços mais baixos. E dou para mim, às vezes, ficar a fazer um bocadinho de marreca e ter que me endireitar na mota para não ficar a doer as costas. Outra vantagem é também este generoso vidro que eu tenho aqui à frente, que sobe e desce no verão. Quando queremos apanhar um bocadinho mais de vesquinho, podemos baixá-lo. É só empurrá-lo aqui em cima e ele desce. E puxamos no inverno cá para cima e vamos mais protegidos ao vento. Portanto, tem essa parte do conforto também. Depois, a nível de médias. A minha PCX fazia ali médias de 2.1, 2.2. Quando andava assim muito a arregaçar, andava a fazer 2.3. Esta faz 2.4, 2.5, mais ou menos. E tem uma velocidade máxima superior. Que pode não ser muito, mas que faz toda a diferença. Porque a outra fase já era a segunda geração da PCX, já não era a primeira. A primeira só dava 105 de velocidade máxima. A minha geração já dava 109. Esta Forza 125 tem uma velocidade máxima de cerca de 121, 122, mais ou menos, km por hora. E isso faz toda a diferença. Porque eu posso ir a 100, 110, às vezes até 120. Muito confortável, muito confortável. Vou muito protegido ao vento e ela aguenta facilmente essa velocidade. E na PCX eu senti ali que a partir dos 100 já ia ali muito em esforço. E a mota já não queria ir a fazer aquelas velocidades e estragava um bocadinho as médias. Portanto, eu consegui ir com uma velocidade média um bocadinho superior. Também tem um variador mais longo do que na PCX. Privilegiava o arranque na cidade. Esta é um bocadinho mais molengona a arrancar na cidade. Mas depois, em velocidade ponta a andar, ela é muito mais estável. E vou muito mais confortável do que na PCX. Na PCX é muito mais ágil na cidade, no meio dos carros, a desviar-me. Esta não é tanto. Tem aqui um bocadinho do ADN da PCX, confesso. Reconheço aqui algumas coisas, mas sim que não é tão ágil como a outra. Por muita pena minha. Esta aqui também, em relação à PCX, tem uma grande vantagem. Que é, tem um depósito de combustível maior, cerca de 11 litros, ao contrário dos 8 que tinha a minha segunda geração da PCX, e os 6 e qualquer coisa que tinha a primeira geração da PCX. O que é que acontece? Uma pessoa tem que ir menos vezes à bomba. Agora está a passar aqui por baixo. É a vantagem da moto. É uma pessoa de carro, nunca faz estas aventuras. Mas pronto. O que é que acontece? Este depósito, 11 litros, a fazer estas médias de 2,5 litros, mais ou menos, que ela faz, consegue-me fazer aqui uma autonomia de cerca de 400, 450 km. Bem espremidinho, bem espremidinho, conseguirá fazer se calhar os 500. Na minha PCX fazia ali 300, 250 km, mais ou menos. Pronto. Tinha que revisitar a bomba de gasolina com alguma frequência. Esta, não tanto. Isso é uma das vantagens que eu sinto. Consegui ganhar aqui um bocadinho de autonomia, consigo andar a velocidades superiores, é verdade, e vou muito mais confortável. E que basicamente resume-se à velha questão do dinheiro. Será que isto vale realmente mais 2.000 euros do que a PCX? Na teoria, não. Porque realmente não parece que não acrescenta assim grande coisa. Ah, outra coisa que eu queria dizer, que também me esqueci, é a qualidade dos materiais desta Forza. Suspensões, rodas, temos suspensões em condições, muito mais bem trabalhadas, muito mais confortáveis, amortecem aqui estas irregularidades com muito mais estabilidade. A PCX é muito mais instável, muito mais saltitona, tem quase aquelas suspensões de bicicleta do continente, e esta já tem suspensões de uma bicicleta em condições de marca. Portanto, é a grande diferença que eu noto. Tem também pneus mais largos, tem muito mais aderência, tem travões de disco às duas rodas. A PCX só tinha travão de disco à roda da frente. Se vale os 2.000 euros a mais, eu acho que sim. Depois de ter experimentado, e das coisas que me aborreciam na PCX terem sido eliminadas com esta, para mim vale os 2.000 euros a mais, que para uma Maxi Scooter já é muito dinheiro, são quase 5.000 euros, custa-me quem ia dar quase 5.000 euros por uma Maxi Scooter. Mas realmente, para quem não tem carta, como eu, não sabe ter mudanças numa moto, uma para baixo, mas outra para cima, não faço ideia. Isto realmente é uma delícia, é uma delícia. Portanto, vocês gostam de me perguntar, ah, mas se isso é de final, essa moto é só coisas boas, e vocês, não, também tem que ter umas falhas que eu perdoo, mas que são falhas que não se deviam encontrar numa onda. Primeira coisa é este vidro. O vidro tem esta facilidade de subir e descer, é ótimo, adoro. Mas, não sei se ouvem, mas ele abanda um bocadinho e faz... Pá, podia ter aqui um bocadinho mais de qualidade, é verdade, confesso. Outra coisa, são estes espelhos, que normalmente estão colocados diretamente no guiador, estes estão ali à frente, que são giríssimos, eu acho encantadores. Tem uma coisa muito boa e tem uma coisa muito má, portanto, uma coisa de um lá ou outra, portanto, são só espelhos. Mas, o que é que eu acho de bom? Em alta velocidade, que isto tem, 120 crónios por hora, a colocação deles aqui, o vento passa por cima e por baixo e protege-nos as mãos. Portanto, no verão, podemos andar perfeitamente sem luvas, se ignorarmos a questão de segurança da pessoa cair e rasgar as mãos todas. Mas pronto, a nível de conforto, o vento passa por cima e por baixo aqui das manetes e vamos muito confortáveis, não botamos quase o vento nas mãos, que é uma vantagem. Outra coisa, com esta colocação, faz com que eu, quando olho para eles, desta minha posição aqui correta, a única coisa que eu vejo é a mão e para os lados. Eu não vejo para trás de mim. E isso é um bocado irritante quando uma pessoa vai no trânsito e não sabe se vai alguém atrás dele. Portanto, eu quando vou no trânsito e quero ver se alguém vem atrás de mim, tenho que me desviar e encolher os ombros e espreitar se vem alguém. Portanto, não é espetacular. Vou só fazer aqui um arranque para vocês verem a não aceleração destas motores. Mas só para terem ideia, vou fazer aqui esta paragem, não vem aqui ninguém atrás de mim. Estou parado. Um, dois, três, vai. Quarenta. Sessenta. Isto é ligeiramente a subir, também não foi o sítio ideal que eu escolhi. Mas já vai aqui, na pasta da categoria. Oitenta. Também agora é subir muito. Pronto. É subir muito. No vento. Mas pronto. Isto no trânsito e nos semáforos, quando o semáforo cai verde e a gente sai do semáforo, só se um carro fizer um arranque a fundo é que vai com a gente. Terendo isso, um gajo se puser à frente nos semáforos e arrancar em primeiro lugar, consegue facilmente adentar-se ali aos carros, dar aquele espacinho inicial, para depois termos o conforto de irmos à frente e já não termos que correr com ninguém. E pronto. E foi este o meu contacto com a Ford 725, que já fez com que eu vendesse a minha PCX e agora vou ter que ir para o stand da Honda, comprar uma e desfrutar. Está bem? Obrigado, Honda, por fazeres motas como estas, que são ótimas para pessoas como eu, que não têm carta e que não sabem andar de mota e que não é todo um motar, mas que faz de mim uma pessoa melhor, com mais tempo livre e com menos estresse. Está bem? Tomem lá agora aqui uma palitada bem enrolada e até para a semana. Então vá, malta!